Ooooooooooo Mata atenção! Can't dream! Can't strike! Mata se caia na leste! Mata se caia na leste! Mata atenção! Can't dream! Can't strike! Mata se caia na leste! Mata se caia na leste! E vem no roll! O-o-o-o-o! Nota em calado! Vem na leste! Vem na leste! Vem na leste! Popo! No meio da leste o capa da festa veio pra te guardar no bruxo Cama de amar! No vim te irritar! Não fica rimar e se eu ouço! Mas tem que entender que minha mente já foi o meu próprio calabonso! Por isso que eu to fazendo rimamano! Já vou chegando! Compruindo de novo com meu esforço! Tu não posso! Nemo da vamo! Cê tá ligado! Eu sou insano! E é tudo novo! Por isso mesmo que o povo quebrano! Montando que eu quero! Eu sou que eu posso! Cê tá ligado! Que a voz eu quero! Por isso mano! Eu chego em sinero! Vou fazendo! Eu fui estar lindo! Sem ao zero! Quando eu me sermagina! Minha mente é assassina! Por isso eu represento os valias mina! Cê tá ligado! Que quando não pensa cê vai me fulminar neprina! E eu quero ver se você vai chegar no palco e entregar uma rima! Ou vai ficar meio olhando e me encarando! No meio de tudo não vai ser assassina! Caralho BH falou! Uou! 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 Geral porra! Um! 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 Segunda! Um! Dois! Um! Duila! As pernas nus! Fortaleza, foi sem a balança da lista Foi um ataque e agora é que é improvisação Eu já corri, Manu Eu tenho improvisação Você vai dizer eu sei Você não é inteligente Eu não vou dar o meu melhor Apenas o suficiente Tá porra Aê, sem maldade Bora retornar o só em cima de todo Conheço de todas as ideias de toda improvisada Mano, quem gostou das imagens de amigão Mano, quem gostou das imagens de viadão VH1, 0 e tudo que vai Nossa, Alex, vocês voltaram o meu Mentiu, vem tirar o caminho pra cima, porra Vem, gente, vai sério Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, caralho Vem, vai, vem, cara E o céu é escravo 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 Vlva Vou Vou V jour V I Vem No ataque Bota o ponto aí E já se vai ter certeza Agora Cê tem a ter a força E eu Com as rima da hora Não se dizer encaixer É ataque e resposta, não aguenta, cê não desce pro play Mas eu entrego com a alma, eu improviso Toma o telefone que o rap é meu serviço Pra mim, cê é moleque, aqui no microfone Hoje uma mulher vai te ensinar a ser sujeito homem Agora é como um homem, não, não, não Resposta, é uma mulher de rio E quando vem a gás, vem a gás, vem a gás, vem a gás Cê sabe que agora, tem a gás ou canta E agora, na vez, eu tiro essa esperança Cê sabe que agora, eu posso animar de verdade Igual você, eu tenho a mesma capacidade Você falou que vai me ensinar a ser homem de verdade Eu sou desde pequeno, pois tenho mais qualidade Hoje eu tenho que assuntar, sustentar a família aqui no trino E hoje em dia, faço corre, sustento o meu filho Quer me ensinar a ser homem nessa claridade Começa a fazer tristeza e seja mulher de verdade no beat Cê fica morrendo agora, vou ensinar hoje a todo apetite Mantendo que agora não é o kit Ela chegou e falou que vai ensinar a ser homem Com a atitude de pivete, é molecota, o microfone E aí, cê não vai chegar até lá Mas infelizmente agora eu vim pra decapitar Essa aqui é a parada perante a improvisada Não é homem nem mulher, vai ganhar a rima improvisada Oh porra Tá bom, vamo lá Mano, quem gostou das imagens de DH Mano, quem gostou das imagens de MK DH, 2x0 Nevem a ir lá de marido e quem gostou da família Oh 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 Obrigado.